Dona Maria tem 94 anos e faz uso da hidroxicloroquina, há pelo menos 5, devido a problemas de artrose e artrite reumatoide. Por causa da doença, a idosa tem dificuldades para andar e se não tomar o medicamento, tem dores e as pernas ficam inchadas. Há 15 dias, a filha não consegue achar o remédio para comprar e a família está preocupada. Há mais de dois meses que a dificuldade de ser encontrado, né? E agora não tem mesmo. Era dificuldade e agora é impossível você encontrar. Você vai várias farmácias, você procura e a gente sempre ouve a mesma resposta. Não temos, não recebemos e a gente está aguardando. Ela está 15 dias sem o medicamento. Larissa teve sorte, conseguiu comprar. Ela faz uso do medicamento para tratar uma doença autoimune há dois anos. Mas desde quando começou a divulgação de que a hidroxicloroquina e a cloroquina poderiam ser usadas para o tratamento da Covid-19, a psicóloga teve dificuldades. Eu entrei em contato com farmácias de campos e região, então eu fui ligando mesmo para farmácias de Itaperuna, Itaú, Cardoso, Bom Jesus. E aí fui para o outro lado também, São João da Barra, Gruçaí, Rio de Janeiro, Vila Velha, Vitória e eu não tive esse sucesso. Então assim, nas farmácias de campos, quando eu fui procurar, foi logo no início que teve esse boom de informação. Eu não tive sucesso, eu não consegui. E aí eu só fui conseguir manipulado em laboratórios que não eram de campos, bem longe mesmo. Ela fica preocupada de não encontrar o remédio. Já estou com uma doença que está em remissão, então assim, eu estou controlada. E o meu medo era justamente não ter o medicamento e simplesmente voltar a ter minha doença, ter ela em ativação. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos usados no tratamento de doenças como artrite reumatoide, artrose, lúpus e malária. Muitos dos pacientes tomam estes medicamentos por prescrição médica, pois é uma forma de aliviar as dores e de ter melhor qualidade de vida. É considerado um medicamento seguro, mas nós acompanhamos de forma regular o paciente, solicitando exames complementares e avaliação oftalmológica de rotina. Em março deste ano, uma resolução da Anvisa enquadrou a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos de controle especial, para evitar que pessoas que não precisam dos remédios provoquem o desabastecimento no mercado. Esse medicamento só pode ser vendido com receita e com receituário de controle especial em duas vias, onde uma via fica retida na farmácia, a primeira via, e a segunda via retorna ao paciente. Porém, as duas vias são assinadas e carimbadas pelo farmacêutico, são preenchidas. E esse medicamento é escriturado, esse processo de escrituração é quando a gente dá entrada nessa nota com esse medicamento no controle especial e quando eu vendo, eu dou baixa com aquela receita, dizendo que aquele medicamento foi vendido para tal paciente, com tal receita, de tal médico. A compra e venda destes medicamentos são acompanhadas diretamente pela Anvisa. A cada sete dias, a farmácia precisa enviar informações sobre o estoque. A venda irregular pode caracterizar infração grave ou até mesmo crime. A legislação, ela diz que vender medicamento controlado sem receita configura um crime de tráfico de entorpecentes, de tráfico de drogas. Então, qualquer empresa que faz a venda desse medicamento, de qualquer medicamento sujeito em controle especial, sem a escrituração, sem a retenção da receita, sem de fato cumprir a lei, ela pode ser enquadrada e aí ela pode sofrer sanções da vigilância sanitária, do Conselho Regional de Farmácia e também da polícia e da justiça comum. De acordo com a Anvisa, não há recomendação da utilização dos medicamentos como forma de prevenção ao novo coronavírus. Esta reumatologista explica quais são os perigos da automedicação. A gente solicita que a população só faça uso de qualquer medicação com receita médica, pois qualquer medicamento pode gerar efeitos adversos e danos à sua saúde.